Salve a mater singular, padroeira vitalícia de ouro preto secular, que com a coroa pontifícia, maior que a do soberano, vem a fronte te adornar. Ó mãe dos ouro pretanos, ó senhora do pilar, bom e preto ao te coroar, te bendiz e glorifica. Salve ó senhora do pilar, timo e heróica, vila rica. Música No seu sexto cinquentenário, canta exaltando a tua glória, este ouro preto legendário, que te prendeu na sua história. Salve a mater singular. Música Música